Tô chegando! Tô chegando aí meu povo! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Aí o seguinte, meu amigo Paulo César chega aqui e fala que você, telespectador Tasso, do Larte, aí do Santa Rita, é um homem bom pra cozinha, gosta de cozinhar barbaridade, e a especialidade sua é cozinhar galo, o famoso galopé, com uma cachaçinha vindo de Santa Leopoldina? Paulo César, aí é demais! Bota o galo pra cantar, Luiz! Tadinho do galo, mas que bom é, viu? Que bom é, que bom é! Ontem à noite, eu sabotei uma polenta com galinha feita pela minha mana Suzy, ó, show de bola! Mas ô Tasso, sem dúvida alguma, que esse galopé seu é famoso, viu? Cozinha o galo, uma cachaçinha, não tem pra ninguém! Pois é, meu amigo Paulo César, Luizão, nosso coloplasto aqui do programa, vamos aparecer lá, Claudino tá de férias, vamos levar o Claudino, vamos levar a Larissa, vamos fazer o turno da cachaçada, comandados pelo Rodrigo, que ontem dançou com a vó Zefinha aqui, né? Tudo tímido! E olha que a vó, a venha falou, ó, lindinho da vovó! Ah, Rodrigo! É o menino de papai, é? Menino do papai, agora é o menino da vovó Zefinha! Ô, coitado! Daqui a pouquinho, você não pode perder aqui, no programa do povo, Acidentes com motos, lideram o ranking nacional, aqui no Espírito Santo, situação também é braba, matéria e o destaque especial no programa de hoje, daqui a pouquinho, você não pode perder. 9-9904-9952, tá chegando o dia, pra você conquistar fantasia, pra desfilar no carnaval. A Record News já está nos preparativos finais, porque dia 29, dia 30, transmissão inédita da caçulinha das televisões do Espírito Santo. A Record News, com toda a sua equipe, para todo o estado, para todo o Brasil e exterior também, transmitindo e mostrando a cara do carnaval capixaba. Você não pode perder, dia 29 e 30, sexta e sábado, e o nosso programa, na segunda-feira, sorteando fantasias para você participar do carnaval. Basta que você mande agora mensagem para o WhatsApp 9-9904-9952. Olha, atenção meu povo, eu tenho reparado em algumas mensagens que o telespectador está mandando para participar, dizendo que tem vontade de conquistar essa fantasia. Mas vocês não estão mandando o nome de vocês, tem que mandar o nome, tem que mandar o endereço, tá certo? O seu endereço também, tá? Todos os seus dados e dizendo qual é, respondendo, qual é a emissora do Espírito Santo, a caçulinha que comemora três anos de vida esse ano, que estará transmitindo o carnaval capixaba para todo o Brasil. Não esquece de colocar o teu nome, tá certo? Não esquece de colocar o teu nome. Repórteres Apostos aqui do Alô Comunidade. Norte a Sul, trazendo as informações para você. Vamos até a cidade de Linhares. Apostos Ozeias Farias. Boa noite, Ozeias. Getúlio Biratã, um abraço para você e para todos que estão nos acompanhando em todo o Espírito Santo. Já, já, um giro de notícias em Linhares vai mostrar capotamento. Teve gente desmatando área de vegetação nativa que pode pegar até quatro anos de cadeia. Daqui a pouco eu dou um giro de notícias em Linhares no Alô Comunidade. Vamos estar de volta com você daqui a pouquinho, tá bom, Ozeias Farias? Daqui a pouquinho, trazendo as informações aí do Norte do Espírito Santo. Olha, atenção. Número de mortes de dengue. Tá realmente incomodando o estado do Espírito Santo. E superando uma marca negativa. Daqui a pouquinho, destaque no nosso programa. Também, você não pode perder. A assalto é registrado em um estabelecimento que já passou pela mesma situação várias vezes. Coitado do proprietário. Assalto mais assalto, assalto mais assalto. Lega, lega, lega de assalto. Os bandidos se acostumaram a visitar o pobre comerciante. Daqui a pouquinho, relato isso aqui no nosso programa, no programa do povo. E tenho também a vontade imensa do nosso programa em ajudar você. Na prestação de serviços. Na defesa das suas... A UPA de Cariacica recebe aqui uma bronca. Uma senhora reclamando de assistência médica ali. Lamentavelmente, a saúde no Brasil, e não é somente aqui no Espírito Santo, é um verdadeiro caos. Mas imagina só que uma mulher chegou a ir para a cadeia pelo fato de que reclamou. É um absurdo. Mas eu vou levantar essa questão no programa também. Porque eu digo sempre. Manda os problemas aqui para o nosso programa. E a gente abraça ele. Como se fosse realmente... A partir daquele momento, o nosso programa. Estamos começando mais uma edição do nosso... Alô, comunidade! Estou de volta aqui no nosso programa. Número de mortes tem aumentado e incomodado bastante o estado do Espírito Santo referente à dengue. Uma estatística impressionante e negativa e que aborrece e incomoda a todos nós. A reportagem é da Fernanda Batista. As fotos continuam espalhadas por toda a casa. Dona Terezinha guarda com carinho as recordações da filha. É um modo da gente estar sempre lembrando dela, né? Apesar de que a gente lembra também dela estar sempre dentro do coração da gente, mas a gente lembra dela nas fotos. A saudade é grande? Bastante. Foi há seis anos. Bárbara começou a sentir dores na barriga. Os médicos disseram que era apenas uma virose. Quando a mãe decidiu voltar ao hospital, o susto. A menina recebeu o diagnóstico de dengue hemorrágica. Teve uma reação muito rápida. E assim, teve tipo um choque. A pressão foi caindo rapidamente. Tudo foi acontecendo naquele momento ali, até que ela entrou tipo um coma, né? Um coma e não teve jeito. Em 24 horas eu sei que a dengue matou ela. Os números da dengue aqui no Espírito Santo preocupam e servem de alerta para que a população faça a sua parte e elimine os focos do mosquito. Desde 2010, 136 pessoas morreram vítimas da doença aqui no estado. 30 somente em 2015. São 30 pessoas que poderiam estar com a gente. Então é importante que a gente assuma. Dengue não é uma doença simples. Zika não é uma doença simples. Então deve ser abordado com seriedade, eliminando qualquer foco. Nos últimos meses, o combate ao mosquito foi intensificado. Até a marinha e o exército entraram nessa luta. A Secretaria de Estado comprou mais inseticida para fazer a aplicação do BV, do ultrabaixo volume, que é o combate ao mosquito adulto. Tem comprado também o repelente para ser utilizado nas gestantes para evitar a questão da possibilidade do Zika vírus. E todos os trabalhos têm sido feitos pela Secretaria de Estado. O governo de Estado tem trabalhado muito para poder eliminar o vetor. Mas depende essencialmente da população. Depois da morte da filha, os cuidados aumentaram. Até mesmo na vizinhança, a dona Terezinha recolhe lixo. O jardim de casa, ela faz questão de preservar, do jeitinho que a filha gostava. Mas por aqui, nada de água parada. Tem que ter cuidado. Você não pode ter água parada. Eu estou sempre vistoriando. É importante ficar de olho que o mosquito mata. O mosquito mata. Com certeza. Estou de volta aqui com você. Upa de Cariacica. Cariacica. Daqui a pouquinho eu vou contar uns detalhes aí de uma mensagem que chegou ao WhatsApp aqui para o nosso programa. E eu vou averiguar. Vou comprar essa briga com relação a esse pedido que foi feito aí através do nosso WhatsApp que foi enviado para o nosso programa. Atenção, os últimos dados divulgados aqui pela Secretaria do Estado da Saúde mostram que os casos de Zika vírus, agora na sequência da matéria sobre a dengue, notificados aqui no Espírito Santo, chegam a 1.122 ocorrências com 10 confirmações. É uma barbaridade mesmo, uma barbaridade. 45 bebês, entre nascidos e em gestação, foram diagnosticados com microcefalia. Ai, meu Cristo. É um problema sério. Problema sério também, os acidentes com motos estão no topo da lista no ranking nacional. Número chega a ser maior do que o de atropelamentos aqui no Estado do Espírito Santo também. Entre as causas dos acidentes está a imprudência. Daqui a pouquinho vou contar detalhes a respeito disso. Situação dos motociclistas e o perigo nas estradas também aqui do Espírito Santo. Eu volto com você já já. Alô, comunidade! Alô, comunidade! Alô, comunidade! O Rio de Janeiro continua ali. Vamos lá, estou mandando um abraço aqui para o Jackson de Oliveira, bairro Felrosa. A esposa dele é a Tatiane, viu? Olha, tem um telespectador que puxa a orelha, tá certo? Ontem eu até comentei que essa chuva aí poderia trazer aborrecimento, logicamente, para os turistas. E é verdade, traz aborrecimento para os turistas. Mas eu deveria ter colocado, porque o turista que vem para cá quer ver o sol, quer curtir praia e assim por diante. Mas eu deveria ter também colocado, e foi muito importante a colocação aí do Jackson de Oliveira, que mandou a mensagem aqui para o nosso programa e ao WhatsApp. de que essa chuva é muito bem-vinda, bem-vinda para os capixabas. Em muitas regiões há uma necessidade forte da presença da chuva, tá certo? Então, foi muito bem lembrado por você aí, tá bom, Jackson de Oliveira? E eu fiz questão de pegar o WhatsApp e mandar com humildade a resposta para você, tá bom? Olha, muito obrigado pelo alerta, por acompanhar o nosso programa aqui, o Alô Comunidade. Você e a esposa Tatiane, no bairro Feu Rosa. Já mandei, já mandei, Paulo. Alô Comunidade! Um abraço aí para o Taço Homem do Galo, tá? Nós vamos aparecer aí para tomar umas caixem brina, uns terequeque, tá bom? Então, acompanhado pelo galo feito pelo Taço Goulart, aí no bairro Santa Rita, Vila Velha. Vamos prestar atenção, meu povo. Os acidentes de motos, atenção motociclistas, estão no topo dos acidentes no ranking nacional. Traz uma preocupação aqui no estado do Espírito Santo também. Motociclistas, redobrem a atenção, vem um período aí de muita movimentação nas estradas, dentro das áreas urbanas dos municípios também, em função das festas, carnaval e assim por diante. Mas esse cuidado não deve acontecer tão somente nesse período. Tem que acontecer sempre. Ângela Benevides, lá de São Mateus, traz a matéria especial aqui para o Alô Comunidade sobre esse lamentável topo do ranking dos acidentes de motos. Põe na tela do Alô Comunidade! O número de acidentes envolvendo motos já é maioria em todo o país e já superou os índices de atropelamento. Mais da metade das internações pelo SUS são de motociclistas. Os mesmos correspondem a 3 quartos das indenizações do seguro obrigatório, o DPVAT. Entre as principais causas desses acidentes está a imprudência, o não conhecimento da legislação e o não uso do capacete e de calçados fechados, que são obrigatórios. Por ser um meio de transporte mais barato, econômico e ágil, a motocicleta caiu no gosto dos brasileiros. Prova disso é que a frota de motos vem crescendo mais do que a de veículos e isso requer mais atenção por parte dos motociclistas. Em 2014, haviam registrados 23 milhões de motocicletas no país, o que corresponde a 27% da frota nacional. O seguro DPVAT pagou 580 mil indenizações, 76% eram de motos, 4% foram de mortes, o que corresponde a mais de 22 mil casos. 82% por invalidez, mais de 474 mil casos. 14% foram de despesas médicas, mais de 83 mil casos. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2013, os acidentes de moto foram superiores aos demais e resultaram em mais de 12 mil mortes. Nos últimos seis anos, esse mesmo tipo de acidente foi responsável em um aumento de 115% do número de internações pelo Sistema Único de Saúde. Eu coloco aí também, nessa questão de motos, coloco as magrelas também, que são as bicicletas, viu, Tchê? Tem muitos ciclistas aí desatenciosos também com a situação de trânsito e muitos irresponsáveis também que não trazem respeito na presença dos ciclistas, tá? Não respeitam o local que é apropriado para eles andarem. Muitos ciclistas que a gente observa, tem a Praia da Costa ali, que tem a pista que é exclusiva para vocês, mas eles fazem questão, os ciclistas, de andar onde o pedestre está circulando também. Eu já tenho reparado ali na Praia da Costa, cada situação, por pouco, muito pouco, não acaba acontecendo acidente aí. Crianças circulam por ali na parte dos pedestres e os ciclistas, em vez de obedecerem a estrada que é para eles, não, querem ir na estrada que é para o pedestre. Ou vice-versa também, pedestre que quer andar na faixa que é do ciclista. Barbaridade, Tchê! Responsabilidade, meu povo! Olha, carnaval está chegando. E segunda-feira, nós estaremos sorteando aqui no programa fantasias para você que manda a tua mensagem respondendo. Qual é a emissora caçulinha que comemora três anos agora em 2016 e que vai transmitir o carnaval capixaba para todo o Brasil e exterior também? Você responde aqui para mim no WhatsApp 999-04-9952. Repete, 999-04-9952. É o WhatsApp do programa Alô Comunidade. Mas não esquece de você colocar o teu nome, o teu endereço direitinho para que a gente no dia do sorteio saiba quem que foi o vencedor ou a vencedora que vai participar, vai desfilar com essa fantasia no carnaval sexta e sábado na Avenida, no Sambão do Povo. Tem muita gente que está participando, mas está mandando simplesmente dizendo ó, manda a resposta da emissora, mas não manda o nome, o seu nome. E nós precisamos da tua identificação também. Tá certo? Atenção! O sorteio de fantasias. Um par da Ala Folia de Reis do Grêmio Recreativo que você vê aí. A Escola de Samba Unidos de Barreiros. A outra fantasia que você vê é a Ala Basílica de Santo Antônio. A terceira fantasia é a da Mugui. Mocidade Unidos da Glória. São três. São três pares de fantasias de carnaval. O Grêmio Recreativo e a Escola de Samba Unidos de Barreiros. A Ala Basílica de Santo Antônio. E a Escola Unidos de Cutuquara também. Três pares de fantasia para você participar do Carnaval 2016 no Sambão do Povo. Agora, quem não vai participar do Carnaval é quem foi parar no Chilindró. Quem foi parar na cadeia. Tem hóspede novo na pensão da Dona Justa. Você vai ver a imagem aqui agora. Desse rapaz acusado aí de vários homicídios. Ele foi preso pela polícia. Esse homem detido na incursão da polícia militar no Morro da Piedade esta madrugada. É o Gerson Santana Júnior de 25 anos. Olha como é que ele é conhecido. Ele é conhecido como Cruel. Ele estava foragido do sistema prisional desde outubro de 2014. Quando foi beneficiado por um indulto do Dia das Crianças. Eu não entendo. Este indulto do Dia das Crianças? E nesse período, o Gerson cometeu um homicídio contra o Zéia Dias dos Santos de 16 anos. Esse bandido foi libertado por uma lei de indulto do Dia das Crianças. E ele acaba matando um adolescente de 16 anos. Barbaridade, Tchê. O Cruel, que é esse bandido, é também responsável pela tentativa de homicídio contra Cristiano Barbosa Neto, que aconteceu em outubro do ano passado, no Morro da Piedade. Este bandido é também suspeito ainda da morte de Fernando Henrique do Nascimento, o Feu de 36 anos, que aconteceu no dia 23 de outubro de 2015. Barbaridade, Tchê. É acusado também da dupla tentativa de homicídio de Felipe Oliveira dos Santos, de 24 anos. É acusado também de matar Davi Nestor de Oliveira, de 19 anos, no Morro da Capixaba. O nome dele, Gerson Santana Júnior. Gerson Santana Júnior, de 25 anos, cruel. Cá comigo na meia dúzia, na câmera meia dúzia. Gerson Cruel. O que a gente faz com eles, hein, ô Luiz? Bota uma vela na mão dele. Põe a vela na mão desse ordinário, desse infeliz. Repete comigo o coral do Alô Comunidade. Coloca, repete. Bota uma vela na mão deles. E aí? E aí? O que a gente faz? No inferno. Vai pra onde? No inferno. No inferno. Bandido. Cruel. Cruel. Não para por aí as notícias da polícia. Não para por aí. Tem um mais. Assalto registrado por circuito, circuito interno de estabelecimento. Olha. O coitado do homem. Paulo César, vem cá. Vem cá comigo. Doutor Paulo César. Boa noite, Paulo. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Rafa. Essa história do Cruel foi demais. É, bastou. Cruel. Mas essa história do pobre comerciante também, meu Deus do céu, o homem, recebeu visita de várias vezes do mediante. Acho que umas oito vezes, né, Getúlio? Por aí. Um bocado. Vamos acompanhar essa matéria comigo aqui, para depois você comentar a situação triste desse rapaz? Põe na tela do Alô Comunidade aí. Põe na tela. Na segurança da loja gravam toda a ação dos bandidos no exato momento em que a proprietária da loja se preparava para levar o malote para o banco. Logo em seguida, os bandidos entram de capacete e anunciam o assalto. Funcionários e clientes são levados para o escritório e obrigados a deitarem no chão. Um dos bandidos arranca o cordão do pescoço da proprietária e aponta a arma para a funcionária que está deitada. Reviram o escritório em busca de mais dinheiro. Após vasculharem todo o escritório, fogem. E na saída, um dos criminosos ainda cumprimenta uma cliente que acaba de entrar. Tranquilamente, sobem numa moto e saem pela contramão. Essa é a oitava vez que a comerciante tem a sua loja assaltada. Desta vez, o assalto aconteceu na última quarta-feira, por volta das duas horas da tarde. Os dois homens chegaram em uma motocicleta e, depois de aterrorizarem os funcionários, levaram cerca de 4.500 reais em dinheiro e cheque e todos os pertences dos funcionários. A ação durou cerca de cinco minutos. Chegaram dois motoqueiros, entraram, agressivos, pediu para todo mundo deitar, todo mundo deitou. Veio na gaveta, pegou todo o dinheiro, foi lá atrás, pegou o malote. Tinha menina que estava deitada, descansando no horário de almoço. Ele foi muito agressivo com ela, pegou ela assim pela blusa, levou também para deitar. Ela ficou apavorada que pegou ela de escosta, ela gritou muito e aí foi feito o assalto. Essa funcionária que tem medo de mostrar o rosto está ainda em estado de choque com tudo o que aconteceu. Eu fui a última que eles pegaram lá. Eu estava almoçando, chutaram a cadeira, tomaram o celular da minha mão. Eles estavam bem nervosos. O que foi me buscar, eu estava bem nervoso. O que passou pela sua cabeça? Na hora que ele me levou para o escritório, estava todo mundo no chão, para mim já estava todo mundo morto. Como é que fica a cabeça de vocês agora que trabalham aqui de frente, para a rua, né? Não consegue, você não consegue dar atenção a cliente, você fica olhando para a rua. A gente trabalha com medo, não tem como. O policiamento aqui da avenida é zero praticamente. Não tem segurança, é difícil trabalhar assim. Segundo a proprietária, a polícia quase não passa pelo local e não sabe mais o que fazer com tantos assaltos. Quando amanhece, a gente tem que agradecer. Anoitece, obrigado senhor por mais um dia. No outro dia a gente não sabe o que vai acontecer. E nessa avenida é todo dia assalto. A gente trabalha assim, tensa o dia todo, pensando o que poderá acontecer durante o dia. Então, é muito difícil. Eu, sinceramente, ando muito desanimada com o comércio. Você é como que se não fosse trágico, porque tinha um repórter no outro ali do lado do Samuel de Fraga que estava assim, ó. Com aparelho parecendo uma arma, né? Mas que situação, né Paulo? É lamentável, né Getúlio? Você vê que foram oito vezes esse comerciante ser assaltado, demonstra também que falta segurança na região. Não só esse comerciante, mas acreditamos que outros comerciantes na mesma região tenham sido alvo dos assaltantes. Então, a Polícia Militar de Cachoeiro, de Itapemirim, a Polícia Civil tem que ficar atenta, apesar de fazerem um bom trabalho em todo o município, as duas polícias. Mas é importante redobrar a segurança nessa região. É, principalmente no aspecto agora das festas aí de carnaval e assim. Exatamente, o carnaval, onde tem vários turistas, várias pessoas fazendo compras. Pessoas diferentes, apesar de que comprar hoje está tendo poucas pessoas, né? Porque o problema financeiro está muito grande, então... Mas mesmo assim, as Polícia Militar e Civil tem que fazer as diligências para ver a falha na segurança nessa região. Mas o Tasso não está com dificuldade para conseguir os galos, né? Não, o Tasso não. O Tasso é tranquilo. Ele cria? É, ele tem um sítio, né? Então, nesse sítio, gente... Olha os galos do Tasso! Olha os galos do Tasso! Tadinho dele, né? Achei boa lá em Santa Rita. Vamos chamar a Linhares. O Zé Asfarias vai trazer o destaque para a gente agora, que ele deu na manchete agora há pouco, na tela do Alô Comunidade. Hoje nós fizemos um giro de notícias, pegando todas as informações que mereceram destaque na cidade. Tem gente aí ainda desmatando área que é de vegetação nativa. Isso é problema. Teve caso de capotamento também que nós registramos e nós vamos mostrar agora, dentro do seu programa. Veja. Essas imagens são da Avenida Prefeito Manuel Salustiano de Souza, no bairro da Conceição. Na noite que passou, um homem tentou roubar o celular de uma jovem de 21 anos que passava pelo local. FADS, de 36 anos, ainda agrediu a jovem que se recusou a entregar o celular. Ele só não contava que os moradores fossem entrar em cena. Diante dos gritos da vítima, cerca de 50 moradores imobilizaram o ladrão. E aí, ele passou a pedir socorro. Os moradores enfurecidos imobilizaram o acusado até a chegada da polícia, que o levou para a delegacia. FADS já tinha vitimado uma adolescente de 12 anos no último domingo roubando uma bicicleta em Linhares. Está fora do risco de morte o vaqueiro Jonas Ferreira da Silva, de 32 anos. Ele estava neste veículo Gol, que capotou diversas vezes na estrada que liga Linhares à localidade de Bagueira, nesta segunda-feira. Após o acidente, a vítima foi encontrada por guardas municipais que realizavam a patrulha rural naquela região. Ele foi socorrido por uma ambulância. Com a violência do acidente, Jonas foi lançado para fora do veículo. Ele contou que perdeu o controle, saiu da estrada e capotou. O atendimento foi feito no hospital HGL. Jonas tinha escoriações pelo corpo e se queixava de fortes dores na cabeça e tórax. Já passa bem. Ainda está preso o pai da criança de um ano que foi detido porque tentava agredir a mulher dele. Só que o golpe acertou o bebê. O caso foi registrado no início da noite de domingo. O pai, tem 32 anos, estava no hospital HGL acompanhando o filho que tinha um corte na sobrancelha e um arranhão na boca provocado por um facão. De acordo com a polícia militar, o pai ficou com raiva da esposa porque ela não havia feito um suco para ele. O acusado se apossou de um facão e desferiu o golpe na mulher. Errou. Ao invés de atingir a genitora, uma jovem de 22 anos acabou acertando a criança. O caso foi registrado em uma fazenda de povoação. A criança passa bem e, de acordo com o Conselho Tutelar, já está sob os cuidados da mãe. O pai está no centro de detenção provisória de Aracruz. Na localidade de Perobas, interior de Linhares, a Polícia Ambiental autuou o produtor rural JABZ sob acusação de desmatamento. Denúncia anônima revelou que o produtor desmatou e incendiou uma área de vegetação nativa sem autorização dos órgãos ambientais. No ato da autuação, JABZ confessou aos militares que registraram a ocorrência que não possui licença ambiental para realizar as intervenções. Foram consumidos mais de 5 hectares de vegetação. Vários pedaços de madeira nativa também foram encontrados. Por esse crime, o produtor pode pegar de 1 a 4 anos de cadeia. E aí nós podemos somar a todos esses fatos que nós acabamos de mostrar o caso de mais um homicídio registrado em Linhares. Foi hoje de manhã, por volta das 6h30, no bairro Shell. Um frentista saía do bairro Nova Esperança, rumo ao bairro Shell, quando foi abordado por pessoas desconhecidas e foi alvejado com vários tiros. Deu entrada no hospital HGL, mas não resistiu. Detude? É mais um caso que a Polícia de Linhares deve esclarecer. Aliás, é o terceiro do mês de janeiro. Um grande abraço, Getúlio, para você e para toda a sua equipe. Amanhã estaremos de volta aqui direto de Linhares para todo o Espírito Santo. Até lá. Um abraço para você. José Asfarias. Que barbaridade, rapaz. Terceiro homicídio, já agora no início de 2016. Barbaridade. Linhares. É a prisão desse rapaz, o Géssico, uma ficha pra caramba. Isso aí, o tal do Cruel, muitos crimes. Que ano que está começando com a energia violenta do ano passado, né, o Paulo César? Exatamente, Getúlio. Linhares tinha dado uma calmaria, estava tranquilo, mas agora surgiu, nesses primeiros dias de janeiro, com uma violência muito grande lá. Não só crime de homicídio, mas também o crime ambiental, que também é uma situação grave, que hoje nós precisamos da floresta. E como? E as pessoas estão desmatando. O problema da água, tudo isso tudo é exatamente por falta da floresta. E essa pessoa poderá ser punida, poderá ser condenada de um a quatro anos, como foi falado na matéria. Em relação ao Cruel, em relação ao que você falou do indulto dos dias das crianças, porque ele estava no regime semiaberto. E no regime semiaberto, todo preso tem cinco saídas por ano, independente do crime que ele praticou, já que ele estava nessa condição de semiaberto. E os crimes que você relatou também, os inquéritos policiais, ainda estavam em tramitação, não tinham sido julgados e sido condenados, para que ele pudesse somar as penas e aí sim teria uma regressão do regime prisional que ele estava. Por isso que ele saiu. Poderia ter cometido o crime no dia das crianças, mas também poderia cometer outro crime no Natal, porque normalmente sai do dia 22 de dezembro a 29 de dezembro. Todo ano são cinco saídas que os presos no regime semiaberto têm o direito de ficar sete dias com a sua família. Mas ele já está vendo o sol nascer quadrado, graças a Deus, a podreza da cadeia bandido. Porque eu, meu amigo Paulo César, vou telefonar agora no intervalo para o Tasso para comer o galo dele. Volto com você já já. Alô, comunidade! Alô, comunidade! Estamos de volta com você. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, importantíssima, fantasia de carnaval, sorteando aqui no Alô, comunidade, nesta segunda-feira. Dá tempo de você participar. Ah, você tem uma vontade muito imensa. Muita gente está mandando pelo WhatsApp, até com mensagem e dizendo, olha Getúlio, eu estou com uma vontade imensa de participar do desfile das escolas de samba. Nunca desfilei e quero ter oportunidade. E a oportunidade que você tem é nesse sorteio. Nós estaremos sorteando fantasias para você desfilar, acompanhado no Carnaval Capixaba, que começa no dia 29, no dia 30, com transmissão da Record News Espírito Santo. O que você faz para participar? Você manda uma mensagem pelo WhatsApp do nosso programa, 99904-9952. E apenas responda aqui para o nosso programa. Qual é a emissora Capixaba que vai fazer a transmissão a nível nacional de forma inédita neste Carnaval? Responda, mande aqui para o nosso programa, mande para o Alô Comunidade 99904-9952. Esse telefone você também utiliza para você mandar um recado, para você mandar uma prestação de serviços. Getúlio Biratã, eu estou com um problemão na minha vida e quero contar com o programa. Eu sempre digo, manda o problema para a gente. E a gente abraça o problema como sendo o nosso, tá certo? É no quadro Vamos Dar as Mãos, aqui do Alô Comunidade. Tem uma pessoa querida que há muito tempo não tem notícia, você também pode contar com o nosso programa, mandando o seu WhatsApp, 99904-9952. Vamos aí à sequência do nosso programa, News Alegria. Ela vai estar na transmissão da Record News durante o período do Carnaval, dia 29 e dia 30. Ela visitou o Sambão do Povo e ali encontrou um porta-bandeira, mestre-sala, que vieram de longe para participar do Carnaval Capixaba. E ela fez uma balbúrdia, uma bagunça, fez uma festa. Põe na tela do Alô Comunidade News Alegria. Salve, salve, gente bamba! É Carnaval, é alegria. Estou aqui na passarela do Samba, onde acontecem os ensaios técnicos. Ao meu lado, Yuri Souza e Emanuele Martins. Nada mais, nada menos que o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira. Já chegou o que faltava. Mas esses dois aqui, esse casal, sabe aonde eles desfilam? Além de desfilar aqui em Vitória? Exatamente, sabe aonde? Na Beija-Flor de Nilópez. Eles são o terceiro casal. Emanuele, qual é a sensação? Vocês são Beija-Flor lá no Rio e estão desfilando aqui, participando do desfile da Escola de Samba do Carnaval de Vitória? Ótima sensação, um comente maravilhoso. Adorei estivar aqui e espero voltar aqui várias vezes. E você, Yuri? A expectativa está sendo ótima, né? Para mim não está sendo novidade que eu desfilei aqui ano passado, né? Mas para mim a expectativa está sendo ótima. Salve, salve, gente bamba! Eu estou aqui junto com a rainha da Chagô que faltava, a Betina. E aí, Betina, muita emoção? Muita emoção, a primeira vez como rainha. Estou muito feliz. Nossa, é uma emoção que não tem como explicar. Eu só sei que eu estou feliz, emocionada por isso. Muito feliz mesmo. A Chagô vai subir, a rainha vai dar show. Super beijo! Vamos sambar juntas então nós vamos lá! E mais, News Alegria! Que bacana, né? Se Deus quiser, vai ser um carnaval maravilhoso esse ano para todos nós, viu? Dia 29, dia 30. Não esqueça, você vai acompanhar na sua casa. Ah, Getúlio Viratã, não vou ter condições de ir para a vitória, mas não tem problema no Espírito Santo. Você vai acompanhar pela Record News Espírito Santo. Vai acompanhar também pela Record News Espírito Santo em todo o Brasil. Onde quer que você esteja, vai sintonizar, vai acompanhar o Carnaval Capixaba. O brilhante Carnaval Capixaba 2016. Está chegando a hora. Dia 29, dia 30, sexta e sábado. Mas na noite de hoje, nós estamos recebendo aqui no programa uma banda bem diferenciada. Integrada pelo Samuel, pelo Davidson, pelo Ângelo e pelo Jorge também. Há um ano e meio, eles estão na estrada. E vieram aqui hoje no programa para participar e fazer o convite de um festival que eles estarão participando agora no final de semana. Recebo com vocês aqui, banda O Livro. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Davidson. Davidson, boa noite, Jorge, o Ângelo. Que legal, Ângelo. Tem um ano e meio que a banda está na estrada aí? Um ano e meio que a gente está aí caminhando, né? Eu montei o projeto, aí tive a felicidade de estar com esses rapazes aqui junto comigo nessa caminhada. O Jorge é o integrante mais novo da banda. E a gente está aí passando uma mensagem de fé, de esperança. E o que é o principal de todo mundo, principalmente nesses dias que a gente está vivendo aí, nos momentos que a gente tem passado, é o que a gente quer passar para as pessoas não desistir, persistir na fé, ter esperança, porque é isso, acreditar. Eu quero, eu tenho certeza que o povo do Espírito Santo quer conhecer vocês, quer acompanhar a música de vocês. E a gente vai dar essa oportunidade para vocês participarem aqui do nosso programa, que é um prazer imenso a todos que estão acompanhando o Alô Comunidade, em ver e acompanhar e escutar banda livro. Cantando no Alô Comunidade! Vejo pessoas caídas no chão, cansadas de tanto sofrer. Ouço palavras, só falsas promessas, textos decorados. Até quando vamos viver assim? Só conhece a fome quem sabe o que é ter Quantos sonhos se perderão? Quantas lágrimas ainda vão cair? Quantas vidas se apagarão? Como o céu se entristecendo sem o brilho de uma estrela? Era pra ser um brinquedo, a arma deu lugar Nasce mais uma família, festeja Não sabem se a dele formará Até quando vamos viver assim? Só conhece a dor, quem sabe o que é perder? Quantos sonhos se perderão? Quantas lágrimas ainda vão cair? Quantas vidas se apagarão? Como o céu se entristecendo sem o brilho de uma estrela? Quantos sonhos se perderão? Quantas lágrimas ainda vão cair? Quantas vidas se apagarão? Como o céu se entristecendo sem o brilho de uma estrela? Fé, positividade sempre, dias melhores, acreditando sempre que a gente vai conseguir nunca desistir, nunca desistir. Deus acima de todas as coisas, o livro com vocês. Obrigado, Alô Comunidade! Ângelo Deitson Jorge cantando aqui no nosso programa na Alô Comunidade Apresentando essa banda rock gospel, integrado por essa juventude Que vai te deixar para vocês aqui no Alô Comunidade a rede social do grupo Isso, vamos lá Quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho é só entrar no livrooficial.com.br No nosso site Também pode curtir nossa fanpage, né? Tem o clipe também Tem o nosso clipe que a gente começou a divulgar tem mais ou menos seis meses Chamado Lobos Invisíveis, até quando? É justamente o que está acontecendo No canal YouTube localiza No YouTube, você vai encontrar no YouTube, Facebook Coloca só o livro Isso, o livrooficial.com.br é o nosso site Só entra lá, vai saber de tudo, lá tem toda a nossa história Tudo, o que a pessoa precisa de saber da banda O telefone de contato, vocês têm dois telefones É o telefone do Ângelo e o telefone do Deitson também Vamos lá, o seu meu O meu é o 27-998-04-3288 O meu é o 27-995-26-27-28 Bacana, bacana, bacana Ô Jorge, um prazer muito grande em ter recebido vocês aqui no programa Deitson, o Ângelo também Quero convidar a banda Durante o período do Carnaval, em fevereiro Nós teremos uma programação especial já elaborada E anunciando aqui no programa Alô Comunidade Durante a semana de Carnaval Vamos fazer uma programação muito especial Vamos ter informação aqui no programa Mas vamos ter também as músicas Do nosso estado Participando todas as noites durante a semana do Carnaval E eu quero convidar vocês Para participarem e estarem com a gente Durante essa semana, a partir de fevereiro Durante o período do Carnaval É possível? Será um prazer, gente O povo do Espírito Santo vai ficar feliz com a presença de vocês, viu Ângelo? Obrigado Eu quero agradecer a oportunidade que o programa dá para as bandas Para os artistas locais aqui Porque é muito importante a gente divulgar o nosso trabalho Todo mundo Tem muita gente que precisa dessa oportunidade E eu quero agradecer a vocês aí do programa Porque para nós artistas é muito importante Eu falo artista porque a gente é músico, né? E a gente precisa disso Muito obrigado a vocês Repete o telefone, Ângelo 99804-3288 Repete 9, 95, 26, 27, 28 Meu povo do Espírito Santo Mais uma vez Obrigado ao Ângelo, Deidson, Jorge Eles vão encerrar o nosso programa Cantando para vocês Porque eu estou indo embora, viu? Mas amanhã Se Deus quiser eu volto E Ele adquire Um grande carinho A todos vocês, meu povão querido E fiquem com Deus Porque com Deus eu Getúlio Ibiratã Eu estou indo embora E vocês ficam com a banda do livro Tchau, tchau, meu povo Quantos sonhos se perderam Quantas lágrimas ainda vão cair Quantas vidas se apagarão Como o céu se entristecendo Sem o brilho de uma estrela Quantos sonhos se perderam Quantas lágrimas ainda vão cair Quantas vidas se apagarão Como o céu se entristecendo Sem o brilho de uma estrela Uh, 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 uh Amém.